Estou gritando, estou chamando e convidando Homens que andam chorando, tristemente abandonados Todos aqueles que receberam o fora de tristeza Hoje choram num cantinho desprezados Sua mulher ou a sua namorada fugiu por outra estrada Você tem que vir pra cá Vai ter churrasco, muita pinga, muita viola Violão e jogo de bola, festa vai ser de arrasar Eu convidei todas as mulheres descansadas Que vivem abandonadas por aí chorando à toa Aqui na festa vai ser muito divertido Mulher consegue marido, homem arranja patroa Eu convidei todas as mulheres descansadas Que vivem abandonadas por aí chorando à toa Aqui na festa vai ser muito divertido Mulher consegue marido, homem arranja patroa São quinze dias de cachaça e de churrasco Muita varra e muito fiasco É isso que eu sempre quis Eu quero ver todos saírem abraçados Namorada e namorado vai ser um final feliz Meu endereço é lá na montanha do meio Você chega e puxa o freio lá no ponto da cachaça É aí mesmo no batuque do tambor Você encontra um novo amor E vai sair achando graça Esqueça aquela que deixou você sozinho Sem amor e sem carinho Vem pra cá que a gente apronta Companheiras e companheiro Aqui não precisa dinheiro Tudo é por minha conta Foi bom demais Foi bom demais Bom